Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A ideia veio dos tempos da faculdade, a falta de precisão para garantir os níveis adequados de umidade de uma plantação era o problema e a solução veio em forma de um projeto de conclusão de curso que se transformou em uma startup. Para saber mais sobre essa história, a gente chama agora o Breno Felipe Gonçalves, que é gerente e um dos criadores da Irrigate. Breno, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar trazendo um pouco do nosso projeto para vocês. Bacana, vamos conversar bastante sobre esse projeto. Bom, Breno, conta para a gente mais um pouquinho sobre a história da Irrigate. Os primeiros passos foram lá em 2019, na faculdade. Conta para a gente como é que surgiu essa história. Exatamente. Bom, então, no final de 2019, a gente está fazendo uma disciplina do oitavo período do nosso curso de Engenharia Eletrônica da PUC Paraná. O professor, ele é um professor que aplica muito a questão do empreendedorismo. Ele mesmo tem uma empresa já nesse setor, então ele falou assim, ah, eu tenho uma questão que eu gostaria de resolver um problema que eu tenho na minha própria casa. Eu não tenho muito tempo de fazer irrigação das minhas plantas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor um projeto para vocês, em que vocês vão ter que utilizar os conhecimentos de toda a faculdade e o conhecimento da disciplina. Daí, nesse meio período, ele falou assim, eu serei o cliente, eu vou pagar pelo projeto e eu quero que vocês desenvolvam. Então, a sala era uma sala pequena com oito alunos, cada um se juntou com uma função e a gente fez o projeto funcionar. A gente terminou o projeto em um mês e dez dias. Daí, no final da disciplina, como o projeto funcionou perfeitamente, a gente apresentou na frente da Escola Politécnica da PUC Paraná. Então, acabou gerando uma certa repercussão, assim, a pessoa da infraestrutura da PUC teve interesse, o pessoal da agronomia teve interesse, que hoje são nossos parceiros lá, do professor Gilberto, coordenador do curso. O pessoal despertou interesse e nos mostraram nova oportunidade, que isso não poderia ficar apenas num projeto da faculdade de ensino da matéria. A gente poderia aumentar isso, ou seja, evoluir, como foi o caso que, depois disso, já teve TCC, que a gente fez, já virou um produto. Então, isso cresceu muito e daí, lá por março de 2020, a gente criou em si a startup a irriguente. Eu não preciso nem perguntar quanto que vocês tiraram nesse trabalho de vocês, né? Foi dez, nove e meio, foi o quê? Foi todo mundo com dez, graças a Deus. Bacana! Como é que foi essa divisão do trabalho aí, Breno? Você falou que estava dividido em oito pessoas, você ficou responsável pelo quê? Conta um pouquinho mais pra gente, pra gente poder entender como é que essa pizza de vários sabores se formou na irriguente? Perfeito. A gente tinha gerente, tinha pessoa que cuidava da parte administrativa, eu fiquei com essa responsabilidade da parte administrativa. A gente realizou um manual de montagem pro cliente, manual do usuário. Então, essa parte toda, dos manuals administrativos, eu fiquei responsável. A gente tinha pessoas focadas pra questão da programação, pessoa focada pra questão do hardware, pra fazer a parte do controle, fazer a parte da montagem mecânica. Então, cada pessoa tinha uma responsabilidade em si, pra gente funcionar o projeto no final. E era um prazo apertado ali, né? Um mês com várias outras disciplinas também. Então, a gente conseguiu obter o êxito. Então, conta pra gente, Breno, basicamente no que consistia aí esse projeto de vocês, como é que ele funcionava. Explica pra gente, na prática, como é que vocês pensaram nessa ideia aí de irrigação, nesse problema aí do seu professor. Perfeito. Então, o meu professor, ele comentava assim que ele não tinha um tempo hábil, hábil na época, né? De irrigar suas plantas. Ele irrigava quando dava tempo e daí acabava que no final ele não conseguia colher absolutamente nada. Ele plantava lá alface, por exemplo, que hoje é o mais simples, o mais fácil, né? E ele acabava, na hora do almoço, que ele ia almoçar em casa, acabava irrigando. Isso acaba prejudicando a planta em si. Então, ele observou assim, olha, eu tenho esse problema e eu conheço algumas pessoas da minha família que também tem. Então, vamos desenvolver esse projeto. Mas, início da conversa, antes de dar uma repercussão, isso era um projeto apenas pra gente fazer e ia colocar na casa dele. Mas, bem no fim, como repercutiu tanto, hoje em dia, nem na casa dele está instalado isso. A gente já está colocando em outros lugares e já saímos do primeiro equipamento, que foi o projeto de disciplina, e hoje nós estamos com três já. Ah, é muito legal. A gente vai explicar, claro, cada uma dessas três soluções, né? Então, vocês viram aí que existia uma falta de precisão sobre umidade na plantação, gastos desnecessários com o tempo e água e ainda o trabalho manual. No que consiste a tecnologia de vocês? Então, hoje vamos pegar o primeiro projeto, que foi o que saiu da disciplina. Hoje está bem mais avançado, né? Esse primeiro é aqui que a gente tem um pouco de diferencial. O agricultor, no caso, o usuário residencial, esse primeiro que a gente tem que saiu da disciplina, ele é focado mais pra um público residencial, empresarial, fazendas urbanas. Então, esse primeiro, o cliente, ele tem a possibilidade de escolher qual cultivo ele está plantando ali. Ele pode, no próprio aplicativo, colocar, olha, eu vou plantar aqui alface nesse circuito, ou seja, nessa área aqui vai ser alface, na outra área, por exemplo, vai ser cenoura. Então, o próprio aplicativo, já o próprio sistema, ele automaticamente já configura os sensores pra verificar, olha, alface, por exemplo, precisa de 80% da umidade do solo, ou seja, o solo tem que estar 80% irrigado. Então, nesse caso, ele já vai configurar pra quando atingir 80%, a irrigação ser desligada e abaixo disso, ela ser ligada. Então, esse é o principal questão do nosso produto. Além disso, né, os sensores, eles são, nesse primeiro produto, eles são cabeados, tem sensor de umidade, que nós estamos focados nesse primeiro. O segundo, já, que é um produto que foi uma evolução desse primeiro, que é o nosso Irriga Easy, que é o nome. Ele é o Irriga Play. Ele foi instalado na Fazenda Urbana, ali de Curitiba, que nós passamos no edital. Eles foram uma necessidade principal do pessoal que eles falaram pra gente, olha, a gente tem um problema aqui, que no sábado e domingo tem que ter vindo alguma pessoa aqui pra ligar manualmente a estufa, pra a gente não perder os nossos cultivos que estão aqui. A gente, vocês podem resolver isso pra gente? Mas, além disso, de colocar um sistema automatizar, a gente queria ter um controle de temperatura, um controle de umidade. Então, basicamente, a gente pegou o Irriga Easy e transformou num Irriga Play hoje, onde ele tem um controle de temperatura pra deixar a estufa na temperatura desejada. No caso, pra eles lá, acima de 21 graus, a nebulização é ativada. E abaixo, a nebulização, ele é desativado. Além disso, no próprio cultivo, tem os sensores de umidade que vão toda hora mandando as mensagens pro aplicativo, pra que no final do mês ele possa obter lá os dados. Ó, foram ligadas tantas vezes a nebulização. Hoje em dia, a gente também tá desenvolvendo uma questão mais avançada, pra eles terem dado de quanto que ele economizou de água, o quanto que ele gastou com o nosso projeto. E o terceiro e o mais avançado produto, que é o Irriga Pro, ele foi desenvolvido por mim e por um outro colega também que faz parte da startup, que é o Gabriel Pupo. Nós dois desenvolvemos como forma de pesquisa de TCC. Hoje esse projeto já foi finalizado, nós já testamos ele validando na Fazenda Experimental da Graalha Azul da Pupo Paraná, junto com o coordenador Edilberto, hoje que é o coordenador, que é o nosso parceiro. Esse daí é um pouco mais complexo, ele é focado mais pra agricultura familiar. Qual que é o objetivo desse daí? Ele tem, além do Irriga Easy e do Irriga Playmaker, ele pega os dois, ele tem controle de temperatura, controle de umidade, o agricultor pode escolher o tipo de cultivo que ele vai plantar naquela área, os sensores já vão diretamente estar programados para atender aquele cultivo. E eles são, além disso, os sensores, eles não têm nenhuma alimentação por fio, é tudo por painel solar com bateria. Então, ou seja, você pode colocar ele bem distante, de um local com rede elétrica, no caso, não tem essa necessidade. E daí ele é dividido o Irriga Pro em dois sistemas. Ele tem o sistema de coleta do solo, que nós denominamos SCS, eles basicamente é onde ficam os sensores dispostos nos hectares, atendendo os cultivos do agricultor, ele fica disposto no local. E temos a unidade de controle de irrigação, que pode ficar na casa de máquinas, ou pode ficar, por exemplo, na casa do agricultor, porque essa unidade, ela vai precisar da IFAI. Enquanto o sensor que está no solo, que está com painel solar, não precisa. Ela envia todas as informações que obteve do solo via rádio para essa unidade de controle de irrigação, o CI, que vai estar na casa do agricultor. E é essa unidade que faz todo o controle, toda a situação que controla, se irriga ou se não irriga. Além disso, o mais potencial que nós temos nesse projeto, do Irriga Pro, ele tem um diferencial. Para ocorrer a irrigação, ele tem que passar por três etapas. Ele tem que receber três OKs, por exemplo. O primeiro, o cliente vai solicitar lá qual é o cultivo que ele vai plantar naquela área. Vamos voltar, por exemplo, a da alface. Então, primeiro, ele vai verificar se aquele cultivo realmente precisa de água, ou seja, da irrigação. Se ele obteve OK na situação, ele vai passar para uma segunda etapa. A segunda etapa, o próprio usuário vai no aplicativo e configura lá. Por exemplo, das 11h às 1h da tarde, eu não quero que aconteça uma irrigação. Ou seja, se estiver dentro desse período, mesmo que a planta esteja precisando da irrigação, não vai ser ativado. Agora, o caso contrário. Se estiver fora, ele receber o segundo OK e ele vai para o terceiro, que é o último. Basicamente, qual que é? Ele tem uma previsão de chuva. Ele não vai... A previsão de chuva, ela é local. Ela não vai até um site, por exemplo, para verificar se vai existir a chuva ou não. Os próprios sensores do equipamento local, ele verifica se existe previsão de chuva. Então, conforme for a maior porcentagem de chuva que ocorra no local, os sensores não vão ligar a irrigação. Ou seja, não vai ser ativada a irrigação. Eles vão esperar um período assim, tem uma previsão de chuva? Então, eles vão esperar uma hora para verificar se a chuva realmente vai acontecer. Se não aconteceu, eles vão ativar a irrigação, entretanto, não até atingir o ponto ideal. Eles vão ativar, digamos que 20%, 30% e vão esperar mais um pouco. Se realmente não ocorreu a chuva, daí eles ligam até atingir o ponto ideal. Isso para economizar água, que hoje em dia é uma situação que nós estamos sofrendo muito, principalmente aqui no Paraná e em Curitiba, onde estamos sofrendo bastante. E, além disso, temos a previsão de geada para o agricultor, que vai mandar mensagens ao aplicativo informando o que ele pode fazer para preservar o seu cultivo. Sensacional, Breno. Muito bem. É uma solução bastante importante para o pequeno produtor rural, para o médio produtor rural também. Vocês, com certeza, são tudo o que os pais querem. Sai da faculdade já empresário. Imagina só uma situação dessa. Um projeto de curso acaba se tornando uma super startup que consegue solucionar o problema de irrigação. Não conseguiu solucionar o problema do professor, mas de vários outros produtores que estavam precisando dessa questão para poder resolver esse problema. Agora, Breno, fala para a gente um pouquinho sobre esses sensores que você acabou de citar para a gente. Só consertando aqui, não resolveu o problema do professor, porque o professor não foi atrás ainda, porque de outros produtores já resolveu o problema. E aí, professor, não vai comprar a produto dos meninos? Tem que incentivar a turma, não é não, Breno? Sim, certeza. Me fala um pouquinho sobre esses sensores de vocês. Funciona com energia solar, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Só para destacar, o professor, inclusive, ele virou um dos sócios da empresa agora. Então, nós estamos exatamente hoje em quatro pessoas. Das oito que tinha, nós estamos em quatro. O professor, ele é um dos sócios. E ele está toda hora no nosso pé. A gente tem que fazer um para mim, a gente precisa fazer um para mim. E daí, como tem outras demandas, a gente acaba deixando um pouco de lado. Já que ele é sócio, ele pode esperar um pouco. Mas a gente não vai instalar isso, pode ter certeza. Coloca aqui, gente. É aquela velha história, né, Breno? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Verdade. Conta para a gente, Felipe. Ô, Breno. Então, os sensores hoje, do primeiro e do segundo produto, que seriam os mais simples, eles são alimentados via cabo mesmo. E já o terceiro, como a gente atende a atender uma área maior, de oito a dez quilômetros de distância, não ficaria visualmente bonito e nem, teoricamente, você não teria uma informação boa, a alimentação. Então, devido a isso, a gente fez todos os sensores. Eles são uns poachizinhos, que nós podemos chamar, e tem um metro e meio, onde eles são alimentados por painel solar. Daí, lá dentro tem a bateria. A bateria dura até uma semana, se por acaso ocorrer alguma situação que não tenha sol, vai durar até uma semana. Existe a possibilidade, se o agricultor nos informar, se a gente quiser aumentar essa bateria, existe a possibilidade. Eles são caixinhas pequenas, onde você pode colocar em qualquer lugar. Se você não quiser colocar o poche inteiro, digamos assim, você coloca em uma caixinha, em algum local, junto com o painel solar. Você não tem a necessidade, se você quiser deixar algo visual, não quer que apareçam os sensores. Então, você pode fazer essa situação. E já os sensores na terra, que tem o sensor de umidade, pegar e pegar da água. Pegar do solo e pegar da água, no caso. A gente tem todos esses sensores, todos alimentados pelo painel solar. Muito bem, Breno. Agora, a gente sabe que o produtor rural tem aquele problema da conectividade, né? Vocês conseguem também colocar esse produtor rural, quando ele está offline, para poder, de repente, colher essas informações, para o momento que a internet chegar no celular dele, ele conseguir pegar essas informações? Também tem essa vantagem, não? Sim, sim. A gente consegue fazer isso, sim, para eles. A gente consegue atender essa necessidade, que hoje em dia a gente entende que, no meio rural, muitas vezes a pessoa não tem internet, né? Então, o equipamento, ele funciona perfeitamente sem internet, eles não têm problemas. E as informações que é obtida, ele é armazenado numa memória. E essa memória, depois que ele recupera as informações, recupera o sinal de internet, elas são transmitidas para o aplicativo e o cliente, ele pode observar esses dados. Depois, ele pode pegar numa planilha, se ele quiser. Os dados são todos visuais, ou seja, tem os gráficos para ele poder ver. Então, é tudo intuitivo para ele poder ter o melhor resultado que ele possa obter, né? Ele poder, apenas visualizando, já conseguir saber qual a maioria que ele teve ou não em sua plantação. Muito bem, Briano. Vamos falar agora sobre essas vantagens, outras vantagens também, começando pelo fato de que são equipamentos móveis, né? Que não tem necessidade de montagem. Fala um pouquinho para a gente sobre esse equipamento. Não, perfeito. A gente viu pelo mercado que a maioria, hoje em dia, vários produtos, eles acabam sendo individual. Ou seja, o agricultor, se ele tem uma necessidade, se ele precisa de algo, ele precisa comprar 3, 4, 5 componentes e fazer a montagem final para obter o seu produto em si, para ele começar a obter resultados. O nosso já não. O nosso produto, ele é diferente. Qual seria, basicamente, a diferença nele? Você vai ter um gabinete só, ou seja, como se fosse uma caixa, né? Com todo o controle ali dentro. Ele vai conectar na tomada e o produto já vai começar a funcionar. Você não tem que configurar nada. Se ele tiver o interesse em falar assim, olha, eu preciso que você acrescente mais sensores para mim. Eu preciso que você mude um sensor de umidade e acrescente mais um sensor de pH. Ele informa isso para a gente, a gente faz a mudança e entrega o produto para ele pronto. Então, ele só coloca na tomada, numa rede elétrica e o produto já começa a funcionar. O que a gente não está fazendo no momento em que a gente está procurando parceria para isso é a parte de circuito hidráulico, né? A gente entrega toda a parte de controle, a automação ali para fazer o funcionamento. A parte hidráulica a gente não está mexendo ainda. Se o seu local já estiver preparado para a parte hidráulica, a gente só chega com a automação, liga ali, faz a preparação no painel ou na própria tomada ali e ele já começa a funcionar e já obter os resultados de imediato. Breno, vamos falar sobre uma questão que eu acho muito importante aqui, que é o famoso feedback. Como é que tem sido o retorno de quem já está usando a tecnologia de vocês? Conta. Olha, o pessoal que está utilizando assim, eles estão gostando bastante. A gente não começou ainda realmente a comercializar, né? Nós estamos fazendo vários períodos de testes e avaliação para a gente evitar problemas quando a gente começar a comercializar. A gente está fazendo testes rigorosos com ele já para resolver qualquer eventual problema já. E também já aproveitando para melhorar aqui as tecnologias, né? Porque a tecnologia que nós temos hoje, ela vai ser muito inferior em termos que nós temos amanhã. Então, a gente está sempre melhorando ela. Esse é o principal objetivo. Os feedbacks que o pessoal está dando é que o tempo que eles tinham para realizar aquela atividade, eles podem utilizar agora para outra situação. Eles não precisam mais acordar às vezes cedo, cinco horas da manhã, já começar a se preparar para fazer reenhação. Eles conseguem aproveitar toda a situação para outros meios. E, além disso, a produtividade e a qualidade deles acabam aumentando. Ou seja, você vai gastar menos e vai obter mais. Basicamente, mais com menos, né? Breno, por exemplo, vou colocar uma situação hipotética aqui. Por exemplo, existia a previsão de chuva e o aplicativo estava dando essa informação para o produtor rural, mas, de repente, não choveu. Previsão, não choveu. E aí, a distância, ele consegue acionar um botão para irrigar aquela plantação dele? Sim, sim. Ele consegue ativar manualmente. Ele tem, basicamente, três sistemas. Você pode deixar ele para ativar manual, onde ele vai ficar o tempo todo ligado, até que você venha a desligar ele. Ou você pode deixar ele no modo automático. Além disso, ele tem um modo, digamos, que é semi-automático. Ele fica esperando suas ordens, as suas informações que você envia para ele o aplicativo. Isso a gente não recomenda muito, porque você pode acabar esquecendo. Então, o principal será lá ou o manual ou o automático. E, sendo também nessa questão da previsão de chuva aí, ele, igual eu comentei, ele espera uma hora até para verificar se realmente vai ocorrer a chuva, porque, hoje em dia, você não pode confirmar 100%. Então, ele espera uma hora. Se não teve nenhuma mudança ali no solo, na umidade do solo, ele vai acionar a irrigação. Só que, em vez de acionar lá 80%, ele vai acionar 30%. Ele vai esperar mais 30 minutos, 40 minutos, para verificar se realmente ocorreu a chuva ou não, se ocorreu uma mudança no solo. Se não teve isso, aí ele irriga até dar os 80%, até o cultivo estar com a irrigação necessária para ele lá, para ele ter maior qualidade. Breno, eu costumo falar aqui no programa Tech Startups, que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. O pessoal lá de São Paulo já me avisou aqui que a gente só tem mais um minutinho para a nossa conversa. Eu teria várias perguntas para fazer para você, mas eu vou resumir elas em uma curiosidade minha e você responde rapidamente, por favor. Qual que é a expectativa para o segundo semestre de 2021? Olha, a gente tem essa expectativa grande já. A gente está com, dos dois, o RigaPlay e o RigaPro, a gente começa já a vender ele agora, no segundo semestre de 2021. E só para 2022 o RigaPro. Então, a gente já quer vender um mínimo 20 unidades aí de ambos, né? Já algo relativamente baixo, para a nossa estimativa em si. Já vamos andar com o pé no chão, por enquanto. Muito bem. Então, as expectativas aí para 2022 já vai estar vendendo, então? Vai. Para 2022, a gente já está para os dois produtos, o RigaPlay e o RigaEasy vendendo. E o RigaPro, para o final de 2022, a gente vai estar comercializando ele já, porque ele é um pouco mais complexo, né? Muito bem, gente. Breno Felipe Gonçalves, que é gerente e um dos criadores da Irrigate. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa sorte para você. E, ó, sucesso para você. Fala para o seu professor colocar o produto na plantação dele de alface, hein? Pode deixar. Ele vai adquirir já logo, logo. A gente vai instalar para ele lá. Então, não esquecemos dele ainda. Muito bem. Obrigada, querido. Bom, e a gente termina nosso programa aqui. Você já sabe, né? Se você perdeu algum trechinho do nosso programa Tech Startups, você pode rever também pelo nosso canal no YouTube. Você pode assistir também a nossa programação pelo aplicativo AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!